Vem cá, calma, você vai ganhar mil reais agora Vai te ganhar dois mil que eu quero porra nenhuma Eu não quero, eu não quero Olha aqui ó, como é que você vai ficar, olha aí agora Tira essa porra da minha cara Tira essa porra da minha cara, tira Tira, vai, tira, tira essa porra da minha cara Vem pra cá, senão não vai sair não, vici Vai, tira, tira que eu não tô bom hoje não, vai Agora foi que deu a desgraça, né? Tira essa porra Pera aí, nós só vai ficar assim pra sempre Com essa boca inchada, pera aí Tira essa desgraça da minha cara, tira, tira essa porra Tira, tira, tira mesmo, vai Vai, pera aí Olha aí uma porra Oxe, ainda piorou Vem, tira Tira, tira, vai, tira essa porra da minha cara Tira, tira essa porra Tira, coisa feia do caralho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Oxe Tu tá brincando com ninguém, velho Tu tá brincando com ninguém Eu vou tirar a chapa cá Me liga aí, vai, tira essa porra Tira essa porra da minha cara Vem cá, calma, você vai ganhar mil reais agora Vai te ganhar dois mil que eu quero porra minha Eu não quero, eu não quero Olha aqui ó, como é que você vai ficar, olha aí agora Tira essa porra da minha cara Tira essa porra da minha cara, tira Tira, vai, tira Tira essa porra da minha cara Vai, tira, tira como estou bom hoje não, vai Agora foi que deu a desgraça mesmo Tira essa porra Pera aí, nós só vai ficar assim para sempre Porque essa boca inchada, pera aí Tira essa desgraça da minha cara, tira Tira essa porra, tira Tira, tira mesmo, vai Sai uma porra Oxe, ainda piorou Vem, tira Tira, tira, vai, tira Tira essa porra da minha cara Tira, tira essa porra Tira, coisa feia do carai Vai, 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 vai Oxe Ó, Júlio, tu está brincando com ele, velho Tu está brincando com ele Eu vou tirar Vai, tira essa porra Tira essa porra da minha cara